Eu sou feliz! Quem está contagiado pelo amor, levanta a mão. Agora quem está querido, levanta a mão. Vem ser um trabalhador da nova era. Vocês que estão aqui na região, olha aqui, feito em quatro meses. Se você estivesse junto, tinha feito em três. Entendeu? Pegasse as mangas aqui, vem trabalhar. Vem fazer a sua parte. Imagina se nesses três dias, todos os povos do mundo estivessem fazendo o mesmo trabalho que você. Como seria o mundo a partir de hoje? Imagina se o mundo inteiro estivesse fazendo esse ritual que você fez aqui nesses três dias. Como não seria daqui para frente? Se todo mundo estivesse contagiado pelo amor e feliz. Como não seria nosso mundo daqui para frente? Vamos levar esse calor lá para dentro. Vamos transmitir isso. Vamos. Numa única voz, numa única força. Independente do que você tenha conquistado. Eu sei que muitos conquistaram já uma tranquilidade material. Outros ainda estão com a busca da tranquilidade material. Outros estão com um anseio, uma conquista de amores, um bom companheiro, uma boa companheira. Independente de como esteja a sua vida, não deixe ninguém tirar o sonho de dentro de vocês. Se inclua no teu sonho. Não é porque você tem 50 anos, 60 anos, 80 anos que você deve parar de sonhar. Não, não, não vamos deixar, vamos deixar até a última boa que eu te sei aqui. Vamos sonhar. A humanidade está sim. Mas a gente passou várias vezes por aqui. O mundo não termina agora. Começa a ampliar, sabe? Como é que é o todo, como é que é tudo. Modificando nós mesmos, ao redor se modifica e a gente consegue ter orgulho de fazer parte dessa nossa vida. Muito obrigado. Foi um prazer imenso ter estado com vocês. E estamos indo para você caminhar. Eu sou feliz!